O Senado quer ouvir governadores sobre a reforma tributária. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que esteve hoje em São Paulo, disse que até outubro o texto será votado. O presidente do Senado garantiu que as discussões sobre uma reforma ministerial não vão atrapalhar o andamento das matérias econômicas no Congresso. É um discurso semelhante ao manifestado esta semana pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu não tenho dúvida que esse mês de agosto vai ser um mês produtivo de alinhamento político, evidentemente, que deve acontecer entre o governo e os partidos políticos, entre as casas legislativas, mas as matérias importantes estão um pouco além disso. Ninguém duvida que nós estamos no regime fiscal, que nós estamos no regime fiscal com um projeto sustentável de arrecadação e precisamos de uma reforma tributária. Então nós temos um compromisso republicano de entregá-los. Rodrigo Pacheco disse que o Senado marcou para o próximo dia 29 um debate com governadores para ouvir sugestões sobre a reforma tributária. Ele participou nesta manhã de um evento em São Paulo, ao lado de outras lideranças. O que nós temos que buscar é ter clareza do que essa reforma significa em termos de carga tributária, se há um aumento ou não, e se há o equilíbrio federativo também decorrente dela. Então isso tudo vai ser objeto agora à discussão ao longo do mês de agosto, setembro, e a nossa programação de apreciá-la no início de outubro está de pé. A reforma tributária aprovada pela Câmara deve sofrer mudanças no Senado. Já o projeto do novo arcabouço fiscal voltou para os deputados depois de ser alterado pelos senadores, e está previsto para ser votado em definitivo na semana que vem. Os dois temas impactam as contas do governo e a definição do orçamento. A equipe econômica luta ainda para aprovar a taxação de empresas e fundos offshore, incluída numa medida provisória. A proposta é importante para aumentar a arrecadação e compensar as perdas causadas pela correção da tabela do imposto de renda. Mas o texto enfrenta resistências no Congresso. E nós vamos avaliar essa questão da tributação das offshore, se vamos fazer por medida provisória, ou se vai ser por projeto de lei, eventualmente até com urgência, constitucional, na Câmara dos Deputados depois do Senado.